Técnico Marcel Oliveira do Curitiba, parabéns pela vitória, resultado importante que leva o Curitiba na mais alta posição nesse Campeonato Brasileiro, entrando no G5 e dependendo só de si para conquistar a vaga na Libertadores. Queria que você falasse um pouco sobre esse jogo, que foi sofrido, mas a vitória veio como um presente para o Curitiba, né Marcelo? Muito obrigado, foi realmente sofrido, mas vitória é vitória, nós precisamos da vitória. Às vezes se joga muito bem e não consegue, é importante estar jogando bem, mas tem adversário também, né? O adversário hoje nos marcou muito bem, teve contra-ataques e achei que não encaixamos bem o jogo no primeiro tempo. No segundo tempo, além disso, ainda não marcamos bem ali os volantes, principalmente do adversário no primeiro tempo, eles tiveram um pouco, nós tivemos volume, mas eles tiveram na nossa área pelo menos duas vezes com chance clara de gol. E estávamos um pouco desordenados na hora de atacar. E tentamos mudar, botar o time mais ofensivo, algumas situações que já havíamos feito durante a semana, e com bom proveito, fomos para cima, sofremos contra-ataque, um pouquinho de ansiedade ali na última bola, na hora de fazer o gol. Mas, felizmente, saiu, a gente treina muito essa bola alçada, bola parada, tanto defensiva para evitar o gol dos adversários, e é uma situação que se dá muito no futebol mundial, não é só no futebol brasileiro, a bola é erguida e nós temos um potencial ofensivo muito bom. Felizmente, numa situação dessa, nos deu a vitória, uma condição melhor na tabela, uma ótima posição. Agora temos que ter a cabeça no lugar, equilíbrio, para descansar bem, preparar bem para o próximo jogo. Aliás, eu quero me render aqui em função daquilo que eu não acreditava nessa combinação de resultados para o Curitiba chegar nessa situação. E hoje eu faço, então, aqui a minha culpa, em função desse resultado do Curitiba, que chegue e agora depende só dele, só vencer o Atlético. Quer dizer, não é só vencer, é vencer um clássico, onde o adversário está na área de rebaixamento. Eu quero parabenizá-lo por chegar com o Curitiba nessa condição. Você não tem que desculpar nada, Edu, você é uma pessoa que eu respeito, admiro, só que a gente trabalha muito e tem sempre, eu já sou um otimista por natureza, e trabalho forte, com lealdade, com honestidade, e sempre acho que há possibilidade, desde que houvesse a matemática permitisse, e nós buscamos, e eu acho que estamos premiados até então, mas não está concretizado, não é definitivo. Então precisamos, como eu disse, ter a tranquilidade, o equilíbrio, o comprometimento, a entrega essa semana para a gente fazer um grande clássico, esperamos que seja um clássico disputado dentro do campo, que haja tranquilidade para as duas torcidas, que haja segurança, e que corra tudo de forma natural. Marcelo, você já chegou até a criticar a maratona no futebol brasileiro, você viu hoje o Curitiba chegou a partir de número 71, e durante toda a partida, muito nervosismo, resultados lá, aqui, e o torcedor ficou apreensivo. Essa maturidade do seu elenco, até o longo desses inúmeros jogos, também foi algo primordial para esse êxito? Eu vou estar sempre lembrando, registrando essa indignação pela pré-temporada do futebol brasileiro, um dos futebol mais vencedor do mundo, e tem 10 dias de pré-temporada, 15, quer dizer, o atleta não tem a menor condição de voltar a jogar, por isso que, às vezes, a parte técnica é comprometida, e, às vezes, muitas contusões acontecem. Se a gente dividir os dias por 71, vai dar em torno de quatro dias para cada jogo. E como o Curitiba veio muito forte esse ano, disputando partidas sempre decisivas, um campeonato de pontos corridos, então isso tem um desgaste emocional também, além do desgaste físico. Mas não é hora, talvez, de estar buscando nada que seja negativo, é necessário que haja intervenção para que isso mude, para que sejam menos partidas e, com o tempo, melhor de recuperação. Nós temos essa semana boa para recuperar, para preparar bem, quem sabe a gente buscar essa vaga, que fecharia o ano de forma brilhante, um projeto, um trabalho planejado por todos, aqui dentro do Curitiba, a diretoria dando total respaldo aos profissionais, comissão técnica completamente comprometida, trabalhando muito, e, por isso, a gente tem conseguido bons resultados, precisamos de estar forte agora para finalizar bem. Marcelo, e pode chegar até a vaga na Libertadores de forma direta, porque o Vasco tem a chance de título ainda na última rodada, e pega o Flamengo. Quer dizer, e depende só de si o Curitiba, isso dá um pouco mais de tranquilidade, saber que depende apenas de si, porque, às vezes, entrar em uma última rodada, dependendo dos outros, pode tirar um pouco o foco dos jogadores, não? É, eu acreditaria de todas as formas, dependendo apenas de nós, nós temos que estar fortes, preparados e fortes para definir. Não é fácil, tem um jogo superimportante, contra um adversário, nada mais, nada menos que o rival, e a gente vai estar preparando bem para fazer o melhor. Ô Marcelo, quando a equipe subiu o túnel hoje para essa partida contra o Havaí, era o último jogo como mandante. O que foi falado para os jogadores, e agora, sabendo que pode chegar lá na Arena da Baixada, e com uma vitória, conquistar a vaga para a Libertadores? Olha, eu ressaltei que, durante o ano todo, eu tenho, na preeleção, dito que temos pela frente um jogo decisivo. Foi assim no Campeonato Paranaense, para que pudesse chegar a campeão invicto, foi na Copa do Brasil, assim, que todos os jogos eram decisivos, e Campeonato Brasileiro, que não tem uma final única, então, todos os jogos são jogos decisivos, e hoje, muito mais, porque acreditávamos nessa possibilidade de resultados nos favorecendo. Era necessário, e seria muito triste se nós não fizéssemos a nossa parte. Estaríamos lamentando muito. Houve garra, houve luta, um pouco de ansiedade, e o adversário nos complicou um pouco, desorganizamos um pouquinho, no segundo tempo também, na ansiedade de fazer o gol, mas fizemos o gol necessário, eu acho que merecemos, por tudo que fizemos esse ano, pelo trabalho, pela União, precisamos concretizar agora, para que o Curitiba ainda seja mais forte em 2012. Se fala muito, na linguagem do jogador de futebol, que Deus não joga, mas fiscaliza. Você acha que se aplica hoje ao Curitiba, pela dedicação a que você se referiu ainda há pouco, a essa combinação de resultados, depois da vitória diante do Havaí? Acredito muito nisso, acredito no trabalho honesto, acredito no trabalho em conjunto, no trabalho de lealdade, no pensamento positivo sempre, eu ainda hoje comentava com jogadores, que nós passamos o ano e estamos aí a duas partidas, e não tivemos problema, não tivemos um problema disciplinar, um ambiente bom, isso se dá em função do planejamento de elenco, se dá em função da orientação do dia a dia, da confiança mútua entre comandados e quem comanda, e eu acho que Deus ajuda quem trabalha, espero que esteja do nosso lado. Marcelo, Curitiba beirou a parte intermediária da tabela, nono, décimo, décimo, primeiro, oitavo, enfim, e chega na última rodada, na quinta colocação, a melhor posição do clube nesse campeonato brasileiro. É o momento ideal de chegar bem no grupo do G4, G5? É, nós em algum momento perdemos oportunidades boas, e é bom lembrar que os adversários também são fortes nesse campeonato aí, todo mundo perdeu, todo mundo oscilou um pouco, aconteceram resultados surpreendentes, estamos dando arrancada agora, nessa pequena caminhada agora final, estamos fortes, e é isso que a gente vai trabalhar durante a semana toda, de um time guerreiro, equilibrado emocionalmente, e tendo poder de decisão para tentar a vitória. Vai ser muito difícil, mas nós vamos lutar muito por ela. Marcelo, o fato do Atlético Paranaense não ter caído matematicamente nessa rodada, pode ser até favorável para o Curitiba, porque o Atlético vai ter que jogar com o Curitiba, com a obrigação de vencer, ou seja, pode abrir um pouco mais de espaços, você acredita que se o Atlético tivesse caído matematicamente nesse jogo, talvez fosse até um pouco mais complicado na última rodada, ou daí seria um jogo totalmente à parte, por ser o maior clássico do estado? Apesar do tempo no futebol, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, eu acho que nós temos que preocupar com o Curitiba, é um momento de concentração total no Curitiba, e os clássicos são sempre perigosos e difíceis, temos total respeito, mas sabemos também que temos condição de ir lá e ganhar o jogo. Marcelo, hoje na partida contra o Havaí, você teve praticamente quatro mudanças, o Tcheco jogando de volante, o Everton Ribeiro, o Everton Costa, e a equipe do Curitiba, agora retornam os jogadores, o Donizete, o William, e terá à disposição também, quem sabe, o Marcos Aurélio, terá um time forte para enfrentar o Atlético, mas falando a respeito dessa montagem do time de hoje, como é que você estudou a equipe do Havaí, como é que você montou esse time para enfrentar o time catarinense? É, nós perdemos dois volantes de contenção, que vinham jogando e jogando muito bem, tanto o Donizete quanto o William, e jogávamos em casa por uma vitória, o Tcheco em algum momento já foi adaptado ali, em circunstâncias durante os jogos, e durante os treinamentos nós trabalhamos com ele, trabalhamos com o Jonas, as duas formações foram bem, e o Tcheco é muito técnico e muito experiente, não creio que não chegamos no primeiro tempo em função disso, mas de encontrar um adversário que também estava jogando bem, e marcando forte, e aí tínhamos que fazer a opção, terminamos o jogo com vários jogadores de ataque, e aquela história, nem por isso a gente criou tanta situação clara, fomos fazer o gol de uma bola parada, então, às vezes não é só botar o time ofensivo, é botar, marcar bem e ser ofensivo quando tem a bola, e organizado, em algum momento a gente desorganizou um pouquinho, mas não dá para reclamar, internamente a gente conversa sobre isso, mas temos que saborear e celebrar essa vitória, que nos deixou em uma condição muito boa. Marcelo, você chegou em algum momento a ter oportunidade, talvez até de aconselhar o Tcheco, para que ele não encerrasse, de repente, a carreira, embora aos 35 anos, pode ser que ele achasse que era o momento de parar, mas ele sempre condicionou a chegada na vaga da Libertadores, para continuar a sua carreira, negociar um novo contrato com o Curitiba, qual é a sua opinião sobre o tema? Vai depender, naturalmente, de uma combinação de situações, eu diria que a parte do Tcheco, a parte da diretoria, a parte contratual, e eu só posso dizer que é um profissional exemplar, líder, evoluiu muito esse ano, na parte física, e nos ajudou bastante, eu espero que a melhor decisão seja tomada. E aí E aí E aí